Música Olá Jalapa, uma loja muito legal, uma Cefuera E o bom de comprar em Cefuera é que você pode ter a certeza que a qualidade é nota boa Então não dá nem pra você ficar comparando assim muito preço Tenha tranquilidade, as roupas que eu vou mostrar são de qualidade nota mínima, tá? A começar pela parte feminina, né Vania? Essas blusinhas são muito transadas, com bordado O nome da loja é Arenal Lake, tá? Tá entrando pela primeira vez no Shopping, tudo vai arrebentar Quanto tá saindo uma blusinha como essa? R$6,00 R$6,00, tá? Jóia esse preço, gente Tem outros modelos, tipo essa daqui também? R$6,00 R$6,00, tem várias cores pra você encontrar E essa de botãozinho mais cavadinha? R$6,00 Calça jeans, olha que linda que tá Uma super calça jeans, veste muito bem Tá saindo quanto, Vania? R$15,00 R$15,00 A parte masculina eu vou falar com o Claudinho Que é uma graça, tá todo vestido de Arenal Lake Tudo bem, Claudio? Essas bermudas aqui são todas em Tactel Tá custando quanto? R$12,00 R$12,90 São lindas, um super corte legal Bem transadas Isso aqui também Tactel é, né? Olha que legais Bastante opção pra você Essas camisetas aqui São camisetas polo com várias estampas diferentes Tá saindo quanto cada uma? R$10,00 R$10,00 Uma super malha Camiseta tem estampas nas costas também Tá saindo quanto? R$6,00 R$6,90 Que malha Tem que chegar aqui e colocar a mão que você vai ver Coisa boa, tá? E as calças jeans masculinas Quanto? R$15,00 R$15,00 Numa super calça Tem certeza que você gostou E tem certeza que vai aproveitar A promoção é só nesse final de semana Sábado e domingo De nove da manhã Até às cinco da tarde Endereço é Rua da Moca 2002 Na Moca Sabe o telefone? 273-5399 Ah, é Paz de Barros? É Ele que escreveu a ficha pra mim É Paz de Barros 2002 Na Moca Telefone 273-5399 Deu pra marcar o endereço com essa cortisão toda? Então vem, Arena Olay